Eu não sei muito bem como me apresentar. Não gosto de dizer que eu sou arquiteta, que eu sou urbanista. Eu prefiro dizer que sou um ser humano, de sexo feminino, de origem brasileira. E que estudou urbanismo, sociologia, antropologia, se formou e trabalha em arquitetura, urbanismo e assuntos similares. A França modelou minha vida profissional, minha evolução de várias maneiras. Não só em relação ao urbanismo, à arquitetura e urbanismo, mas também nos primeiros trabalhos para construir uma nova maneira de pensar a cidade, de construir a cidade. Se confrontar a história há mais de 20 mil séculos, é realmente fantástico. As Arênes de Nîmes foram construídas durante o ano 100, então há mais de 20 séculos. E então, fazer um projeto contemporâneo, provar que a arquitetura contemporânea pode dialogar com um bâtimento assim chargada de história, é também construir a história. As Arênes de Nîmes foram construídas com um bâtimento, um dialogo com as Arênes, um dialogo com a complementariedade. E então, são as linhas complementares que estão vindo s'opposar, criando essa tensão, que faz para que os dois projetos, 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 eles têm uma relação forte e justa. Essa cidade é uma política extraordinária, porque os mers próximos, desde os anos 80, ao invés de proteger os bâtimentos anciens, por isso que eu chamo de cintura de chastecidade, em interdisant todas as construções contemporâneas, ao contrário, ela suscita. Então, ele precisava provar que a arquitetura contemporânea poderia ser tão forte que esse célebre coliseiro romano, que existe em Nîmes e que faz parte da identidade fundamental da Nîmes. Legenda Adriana Zanotto